Gente, começando a missão final Pessoal sempre pode deixar um like, que seja muito perdido Esse vídeo apresentado por mim ali, esconde Se inscreva no canal Eu estou mostrando bem abaixo da detecção altitude Starte sua corrida para o objetivo agora A Unidade de Associação em uma sessão de emergência em Zürich Antes de hoje, para votar sobre a criação do Recovich Acordo O Acordo, fechado em early 2012, ushered-se na era dos primeiros militares Que chegava em sua peça durante a América do Sul A Unidade de Associação do Recovich Acordo E culminou no conflito de conflito entre Artemis Global Security E a Unidade de Associação do Recovich A conflito, que durou menos de 72 horas E deixou um estímulo de 40,000 cidadãos dos cidadãos Em cidades de todo o país Foi o único atalho na Unidade de Associação do Recovich Por um poder em um país em história do país Falando na Unidade de Associação do Recovich Presidente Sullivan declarou Que a era de lawless, extranational mercenaria forças Has come to an end Com a repeal da Accord Existing PMCs Will be forced to either disarm their combat forces And accept low-level support and logistics contracts As they did at the turn of the century Or cease doing business altogether In the wake of the conflict with the United States Artemis Global Security has effectively ceased to exist An international manhunt continues for Artemis CEO Adrian De Winter And members of the PMC's executive board Who disappeared shortly after the Los Angeles incident Officials at Interpol insist that the fugitives will eventually be caught But because of the extraterritorial provisions written into the Reykjavik Accord Legal experts are fearful that De Winter and his associates Will ever receive the punishment they deserve Looking good You're almost there Looking good, you're almost there 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 Vamos lá para cá, postos de controle. Vamos lá. 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 Vamos lá.